Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação em janeiro deve ficar em 0,31%. É o que mostra o IPCA 15, a prévia da inflação oficial do governo. Segundo, o IBGE é a prévia mais baixa para meses de janeiro desde 1994, mas em comparação a dezembro houve uma pequena elevação. O grupo alimentação e bebidas foi o que mais impactou o índice em janeiro. Na região metropolitana de Salvador, a alta dos alimentos chegou a 1,05%, enquanto em Goiânia houve queda de 0,6%. E agricultores de todo o país terão R$ 12 bilhões para começar a plantar a próxima safra. O presidente Michel Temer anunciou há pouco esses recursos em um evento em Ribeirão Preto, São Paulo. O dinheiro vai ser destinado à compra de insumos para a plantação. A antecipação dos financiamentos se destina a culturas da safra de verão 2017-2018, como soja, milho, arroz e café, e permite melhores condições aos produtores para o planejamento das compras com fornecedores de sementes fertilizantes e defensivos agrícolas. E no discurso, o presidente Michel Temer disse que o agronegócio vai continuar gerando desenvolvimento para o país. Ao assumir a presidência da República, eu tinha uma preocupação imensa, porque, afinal, apanhava o governo com 12 milhões de desempregados. E alguém muito sábio me disse, Sr. Temer, apegue-se ao agronegócio, agricultura, pecuária, que é lá que você vai encontrar um grande amparo. E eu realmente logo me conectei com essa área, porque é a área que garante a economia. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. E olha, o presidente Michel Temer negou a informação de que haveria restrição para saques de contas inativas do FGTS. Ele confirmou que vai liberar todo o saldo, independentemente do valor. Hoje saiu uma notícia no jornal dizendo, olha, Temer acho que vai reduzir essa possibilidade de retirar, ou seja, cerca de 2% ou 3% de pessoas que têm mais verbas no FGTS não poderão sacá-las. Eu quero declarar publicamente que não houve nenhuma modificação. Quem tiver fundo, dinheiro nas contas inativadas, vai sacá-las por inteiro, qualquer valor, não é? Só para deixar isso bem claro. O presidente Michel Temer retorna ainda hoje à Brasília. Em cerimônia hoje à tarde, no Palácio Planalto, o presidente Temer vai receber as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros que passam a atuar aqui no Brasil. E foi criada a Comissão de Reforma do Sistema Penitenciário Nacional. Vamos conversar com a repórter Paola de Hort, que tem as informações ao vivo para a gente, lá no Palácio Planalto. Oi, Paola, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Leandro, depois daquela série de reuniões na última terça-feira, tanto lá no Ministério da Justiça, quanto aqui no Palácio do Planalto, sobre segurança pública e sistema penitenciário brasileiro, o presidente Michel Temer decidiu, então, pela criação dessa Comissão de Reforma do Sistema Penitenciário Nacional. E a criação foi oficializada hoje com a publicação no Diário Oficial da União. Ela é formada, então, por membros dos três poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário e da Sociedade Civil. Do Executivo, por exemplo, vem representantes do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, do Gabinete de Segurança Institucional e também alguns representantes do Ministério da Justiça, como, por exemplo, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria para a Política Racial e da Secretaria de Políticas para Mulheres. Da Sociedade Civil, alguns membros são convidados para participar também, da Pastoral Carcerária e também um advogado indicado pela Ordem dos Advogados da União. A ideia, então, dessa comissão de reforma é avaliar o atual Sistema Penitenciário Nacional, acompanhar a implementação do Plano Nacional de Segurança, aquele plano que foi lançado no último dia 6 de janeiro e que o presidente Michel Temer assinou os termos de cooperação para a implementação com nove estados ontem à tarde aqui no Palácio do Planalto e também formular propostas para a modernização do Sistema Penitenciário. Volto com você, Leandro. Tá ok, Paula. Obrigado pelas suas informações. E do Palácio do Planalto a gente vai agora à Esplanada dos Ministérios com a Thessa Dias porque o assunto agora é febre amarela. Mais de 2 milhões e 800 mil doses extras de vacina vão reforçar o combate à doença em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Vamos então saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa. Bom dia. Olá, Leandro. Bom dia. Oito pessoas morreram em Minas Gerais por febre amarela, segundo o Ministério da Saúde. Quatro tiveram exames confirmados para a forma silvestre da doença. Os outros, apesar de terem diagnóstico positivo, ainda precisam de investigação para a confirmação da origem. E municípios do Espírito Santo, próximos à Minas Gerais, também tiveram suspeitas da doença. Seis notificações em quatro cidades. E por isso, o Estado, que não tinha recomendação de imunização contra a doença, passou a vacinar a população em 26 municípios como medida de prevenção. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a situação está sob controle e explicou quem deve se vacinar. Não temos uma epidemia, mas estamos em estado de alerta porque é preciso tomar as medidas adequadas para chegar no resultado que nós queremos de controle, a exemplo de São Paulo. Então, eu diria que a população deve procurar os postos de vacinação. Qual a população? Aquela que está nessa região, no entorno da zona da mata, vamos dizer assim, de Minas Gerais ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aquela região é onde as pessoas devem procurar o mais rápido possível se vacinar. Não tem pressa, pode ser hoje, amanhã, semana que vem. As vacinas já estão disponíveis e nós esperamos contar, de fato, com a mobilização da população. E o combate à febre amarela em Minas Gerais ganhou o reforço da Polícia Civil do Estado. Hoje, pela manhã, 40 mil doses da vacina contra a doença foram enviadas para Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. E amanhã, outras, isso em um helicóptero da Polícia Civil. E amanhã, outras 40 mil doses serão enviadas para o município de Pedra Azul, também na mesma região. Leandro, é com você. Toca aí, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço. E continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.